A ação individual de Garebo, bala para Tadej, caiu o remate, quase quase, a dar o primeiro golo do jogo aos 23 segundos, o Alnácer com uma enorme oportunidade para marcar. Não perdeu tempo a equipa saudita, foi Cristiano Ronaldo ali a dar o primeiro toque no início do jogo e a equipa saudita foi 35 anos depois de passagens para o Real Madrid, atenção. O cara ali a pedir um eventual fora do jogo que não foi assinalado, está cando para o Benfica. É, a oportunidade, a primeira grande oportunidade para o lado encarnado, nos dizia Di Maria com detrás, Juracek, cruzamento de Juracek, cabeceamento muito perigoso. E a primeira clara ameaça com António Silva a aparecer para o cabeceamento. Sem dúvida e quase que se gritou o golo porque foi de facto um bom cabeceamento de António Silva, passou muito perto. Pois o Benfica trabalhou o pontapé de canto na faixa esquerda, não colocou a bola diretamente do quarto círculo para a grande área e tentou com isso gradualmente desajustar os sauditas. Apoio da Juracek, cruzamento para trás, o remate sai a figura, na batida do João Neves. Mas vê bem, esta é a diferença que o João Neves numa dupla que o Coqchou estabelece para o Florentino. O Florentino não iria provavelmente fazer este tipo de movimento, se o João Neves consegue alternar isto. Consegue chegar bem na grande área. E Corvedes, vem no passo de Talisca, Cristiano, Cristiano, remate a defesa. Ainda Gareb, ainda o Alnácer, cruzamento e outra vez Odisseias. Lá rodemos, para já Luís Catarino, minutos iniciais. A equipa de Luís Castro tem esta oportunidade para o Talisca lançar com um passo para a frente, o Cristiano é um bom destinatário. E agora uma entrada dura de Prozovic. Sim, já ouviram o aviso do árbitro da partida, depois dessa entrada muito dura sobre a Rafa. Para já ficou o aviso. Tentar aqui surpreender e não passa longe. Não passa nada longe. Dabaliza-te na Uafa Alakidi. Talento de Angel Di Maria. É, e o sorriso de Di Maria. Que golaço, que golaço que seria aqui no Estádio Algarve. Acabou por passar por cima. Odissek. Cruzamento por trás. Vai marcar no marco. Desperdício de Rafa Silva. A falhar aqui o 1 a 0 com a baliza escancarada. Depois de um excelente cruzamento de David Yorasek. É, ficou ali a deitar no relevado. Rafa olhar para o céu. Não quis acreditar mesmo nesse desperdício. Não conseguiu aproveitar em fazer o Mosek. O cruzamento é bom e o Ramos também faz bem o movimento para empurrar a defesa e abrir a linha de cruzamento. Mas a bola já ia fazer um arco para... Reparam-se que está o Di Maria. Yorasek, remate grande a defesa. Ponto a pé espetacular de David Yorasek. Ele que já marcou com a camisola do Benfica e um grande golo. No triunfo frente ao Basileia. Perto de marcar outra vez. É, e tentava marcar. Pode ver a Di Maria o que faz. Di Maria, a finta vai para o golo. Espetacular Di Maria. Um tiro para o Benfica. Rafa primeiro. Di Maria depois. Está na frente. O campeão nacional. Sensacional, futebol bonito do Benfica. A jogada da equipa encarnada com a Rafa a entregar depois a Di Maria que mostrou toda a sua classe, toda a sua experiência. E agora a fazer aqui a curação para as câmaras. Muito satisfeito também. Atenção, pode ir para o 2-0. A picadinha e já está ou não. Bola no posto. Entrou. Entrou na baliza. Está feito o 2-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos. Aumenta a vantagem da Zayas. Não foi à primeira. Foi à segunda. O 2-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos abraçado a Di Maria depois da picadinha do argentino. Foi a vez do avançado Algarvio. Da mesma forma, fazer o 2-0 festeja o Benfica. Está feito mais um Benfica. A euforia dos adeptos. Agora a nova explosão de alegria no estádio Algarvio. Agora que se confirma o 2-0 para o Benfica. Até por na linha de Enzo. Atenção aqui a Cristiano. Pode ir para o golo, mas não assim. E vai mais um para o Benfica. Marca outra vez. Conta o Ramos. 39 minutos. 3-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos avisar no encontro com o goleador do Benfica. A ser feliz do estádio Algarvio. A avisar no golo do lançado do Benfica. Que vai agora festejando ali com os colegas de equipa. Está feito o terceiro para os encarnais. É uma expectativa de uma máquina de jogar futebol. O Benfica. Com este andamento. Com esta. Pode ir para o golo. Vamos ver o que faz. A finalização. E a bola dentro. Marca Khaled. Faz o 3-1. Perda de bola do Benfica. E depois Brozovic e Talisca. Na construção do golo. De Khalid. 3-1. Reduz o Alná. É isso mesmo. A reduzir a equipa saudita. Que depois dessa perda de bola do Benfica. Não perdeu tempo. Foi direto ao balizador. Num dado momento da temporada. Que recepção e que qualidade de Di Maria. Espetacular ali no duelo. Com o ex-companheiro de equipa Cristiano Ronaldo. Mas a recepção e o pormenor de Di Maria. Sobre Ronaldo é fantástico. O Austin e o João Mário dão. Para criar vantagem em ataque. Vamos então para a segunda. Ainda João Mário. Moussa. Olha para trás para Florentino. E o jogo parado. Uma falta de Petar Moussa. Sobre Alamri. Mas isto foi circunstancial com o Scheldro. Para abrir mais lá direito com o João Mário no meio. Mas foi na progressão da jogada. E depois vão trocar posições. Até porque o João Mário... ...passo para Ristich. Ao meio está Petar Moussa. Cruzamento muito tenso de Ristich. E o corte pela linha lateral. É um cortamento forte de Ristich. Acabou por passar por todos. Ninguém conseguiu o desvio. E é lançamento. Agora. E ali falta sobre Alcárez. Para já no início a segunda parte mais morno nesta fase inicial. Mas até me parece que o Scheldro, e falavas no contraste, por exemplo, com o Thiago... Outra vez a recuperar. É de facto muito bom jogador este croate. Por isso não se afastou. Foi assim, do Talisca. Deu ali a bola para João Mário e depois fez a falta. Talisca, o árbitro queria ver se evitava os amarelos. Mas depois daquele protesto despropositado do Talisca, acaba por ver o cartão amarelo. Sim. Ponta Bela Evra para a equipa do Benfica ali a conseguir, num primeiro momento, tocar na bola de cabeça. Mas havia fora de jogo. Tirado ao ataque encarnado. Ainda se lamentou ali o Tomás Arou estava muito mais... Passa bola para os encarnados, Ristich, cruzamento de Ristich e ele caiu ali por se atrapalhar. Os dois homens tentam chegar à bola. Sim, o Luzay e o Veríssimo. Veríssimo, exatamente. Estava melhor a bola. Não há fora de jogo. É que esta bola do Ristich é parecida ao Di Maria. Estava melhor a bola, claramente para o Veríssimo. Embora ser subida do lateral, Alganam, e o corte com pedidos de penalti. Os homens do Alnasser pedem penalti. Cristiano vai falar com Flávio Duarte. E o árbitro, pelo menos para já, dá canto. Eu acho que o jogador a fazer o carrinho tem de apoiar o corpo. Essa pode ser a defesa do Ristich. E não há nada. Diz que não há nenhum penalti. Pela decisão, acaba de confirmar o árbitro da partida. Cruzamento é bom. Cristiano a dar de cabeça. Talisca. A rodar, mas já não conseguiu a rotação desejada para a baliza. A bola não subiu muito, então já estava em queda. Mas apanhou a bola já quase no chão. Acabou por não conseguir reduzir a rodar na totalidade depois desse passo de Cristiano Ronaldo. E agora nova invasão e mais uma vez para... Apoio da Ristich. Remato forte de defesa e golo na recarga. Está fora com 4-1. Chaldrup faz o 4º golo do Benfica depois de um grande remate. Também há no Ristich. É um remato forte de Ristich, mas surgiu essa defesa do guarda-redes do Al Nassar. E depois na recarga, Chaldrup a estrear-se a marcar ao serviço dos encarnados. Curiosa a reação do jogador do Benfica rapidamente a tentar perceber se havia ou não fora de jogo. Mas assim que percebeu, estava validado o golo. O afetejar está feito. Aparentemente, parece mais para o pé esquerdo de Liano Ristich. Remato forte, encaixa, saiu à figura. A cavalgada de Ristich, o passo para o 2º posto. Remato e defesa do guarda-redes da Uaf. O remato foi de Petar Musa. É uma grande intervenção de Nauaf depois do remato de Petar Musa, que tentava também tomar o gosto ao pé neste encontro. Tenta agora aliviar a pressão da equipa saudita. Indicadores positivos de Miano Ristich. Atenção a cara. Vai para o passo de Cristiano e o guarda-redes. Samuel Soares nega o primeiro golo do Ronaldo contra o Benfica. É festejado como um golo, esta enorme defesa de Samuel Soares. É com o si, habitual de Cristiano, mas neste caso, Chiquinho, João Mário, cruzamento e corte da defesa do Alnácer. Embora o último a tocar tenha sido Petar Musa. O Alnácer não está orientado para fazer uma pressão alta. O Nutalisca podia encostar perto do Cristiano. O Alnácer não está orientado para fazer uma pressão alta.